Como arroz e feijão é feita de grão em grão Nossa felicidade Como arroz e feijão a perfeita combinação, a soma de duas metades Como feijão e arroz que só se encontram depois de abandonar a embalagem Mas como entendem que os dois por serem feijão e arroz se encontram só de passagem Me chovo da panela pra ver eu me ver e sirvo a vontade, que vontade de te ver O dia do prato chegou, é quando eu encontro você, nem me lembro que foi diferente Mas assim como veio, acabou, enquanto eu penso em você, chora o café e você chora lente O dia do prato chegou, é quando eu encontro você, nem me lembro que foi diferente Mas assim como veio, acabou, enquanto eu penso em você, chora o café e você chora lente Como arroz e feijão é feita de grão em grão Nossa felicidade Como arroz e feijão a perfeita combinação, a soma de duas metades Como feijão e arroz que só se encontram depois de abandonar a embalagem Mas como entender que os dois por serem feijão e arroz se encontram só de passagem Me chovo da panela pra ver eu me ver e sirvo a vontade, que vontade de te ver O dia do prato chegou, é quando eu encontro você, nem me lembro que foi diferente Mas assim como veio, acabou, enquanto eu penso em você, chora o café e você chora lente O dia do prato chegou, é quando eu encontro você, nem me lembro que foi diferente Mas assim como veio, acabou, enquanto eu penso em você, chora o café e você chora lente 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 Amém.